De volta com o nosso programa agora são 12 horas em ponto e vamos falar de uma notícia aí no mínimo inusitada. A polícia recapturou mais um fugitivo do sistema prisional. Ele estava foragido há 8 anos e cumpria a pena por latrocínio cometido em 2002. Vamos lá, Luiz, que traz os detalhes. É isso mesmo, Márcia Eden de Souza da Silva, de 36 anos de idade, foi preso na manhã desta última segunda-feira em sua residência após uma denúncia anônima. Ele, Márcia, é foragido da justiça desde 2011. Ele foi condenado por um crime de latrocínio que aconteceu em 2002, suspeito de matar um alemão que na época era namorado de sua irmã. Quem vai falar mais sobre isso é a doutora Débora Mafra. Levaram um alemão até Ponta Negra, tomaram 15 cervejas ali, isso está nos autos, e dali pegaram um táxi dizendo que iam para o lado do Tarumã, para uma casa de show. Não chegaram a casa de show porque o local estava muito difícil até de passar o táxi, o táxi deixou eles próximo a Cachoeira Tarumã. E ali mesmo, numa escuridão que a época tinha, era rua de terra, tudo, eles decidiram cometer o crime. O que era o tal de primo estava com a faca, não teve coragem de assassinar o alemão, mas o irmão dela, que é o Éden, que foi preso, ele disse, Não, eu tenho coragem de matar realmente a facadas o alemão. Aí você deve estar se perguntando, por que a doutora Débora Mafra, que é titular da delegacia da mulher, se envolveu neste crime, fez questão de cumprir este mandado de prisão? Que como nós recebemos a denúncia anônima que ele tinha mandado, estava foragido há sete anos, eu sou delegada de polícia, independente de estar hoje lotada aqui na delegacia de combate a crimes contra a mulher, né? Eu sou delegada, então eu decidi que já sabia onde ele estava, para ele não fugir mais uma vez, cumprir o presente mandado, mesmo por sendo latrocínio. O Éden de Souza foi levado até o Centro de Detenção Provisória Masculino, localizado na BR-174 e ficará à disposição da justiça. Eu volto com você. Muito obrigada, viu, Luiz? Deixa eu aproveitar aqui e mandar também um beijo aí para a doutora Débora. Que mulher, hein? Mulher de fibra, uma pessoa que tem um lado profissional fantástico, uma mulher que luta pelas mulheres, sabe? Porque essa coisa de um homem que bate mulher, olha lá, hein, gente? Na hora que você estiver pensando em bater numa mulher, pega um homem da mesma estatura que você, com o mesmo corpo e tente bater nele. Porque, na minha opinião, um homem que bate mulher é porque não tem coragem de bater num homem. Então, eu quero dar um abraço aí para a doutora Débora, que faz um trabalho exemplar na nossa cidade. Agora, quem que bate aqui? Não, ele faz isso aqui, não. Jamais vai fazer um negócio desse. Deixa eu falar para vocês aqui, gente, voltando aqui, em Benjamin Constant, uma dupla foi presa com 23 tolxinhas de maconha durante a operação policial em oficina. Os infratores são Carlos Soares da Silva, de 29 anos, e o dono da oficina, Antônio Marcos Nascimento Batista, de 31 anos. Eles informaram que compraram de um indivíduo conhecido como Dentinho, que comercializa maconha na oficina do Peruano, localizado na rua 1º de Maio do município. Eles chegaram a negar a acusação. Porém, foi realizada a busca no interior da oficina e foi encontrada aí uma lata contendo as 23 trouxinhas de maconha, ou seja, foi confirmada a denúncia. Os suspeitos foram conduzidos e apresentados no 51º DIP para fins de ser realizados aí os procedimentos legais. É, gente, não tem jeito não, hein? Se for mexer com esse tipo de coisa, pode esperar. Pode não ser pego na primeira, na segunda, na terceira, mas tem uma hora, meu amigo, que não tem jeito. Não tem jeito. Encontra e consegue capturar essas pessoas que estão envolvidas e vocês tomem muito cuidado, hein? Ah, mas foi só um, né? Não foi aquilo, não foi só um pouquinho. Não tem isso não, tá? Sabe aquela história assim de pecadinho e pecadão? Não existe não. Existe o pecado, não é isso? Então é a mesma coisa. Cuidado aí, gente, com esse negócio aí. Primeiro precisa entrar em nada, né? Isso não é vida pra ninguém. Pra você que tá assistindo o programa agora, daqui a pouquinho tem promoção. Eu tô doida. Pra quem deu pouco aqui dentro. Eita, nós daqui a pouquinho. Vamos lá. Eu vou acargar essa promoção aqui. Mas deixa eu falar pra vocês aqui, olha só, gente. Passada a eleição geral do ano passado, o mundo político voltou os olhos para a disputa pela Prefeitura de Manaus, que já acontece no próximo ano, nos bastidores. Alguns nomes já são articulados. 2019 já foi. Já estão de olho em 2020. Vamos ver. O governador Wilson Lima, que surgiu no cenário político sem nenhuma experiência anterior, pode indicar o secretário Luiz Castro ou o vice-governador Carlos Alberto Almeida para representar o grupo dele na eleição municipal. Para o especialista em marketing Eric Barbosa, o prefeito Arthur Neto tem três nomes disputando o apoio dele. Marcos Rota, que voltou a ocupar o cargo de vice-prefeito após passar uma temporada na Secretaria da Região Metropolitana, o deputado federal eleito Marcelo Ramos e a deputada federal Conceição Sampaio, que assumirá uma secretaria municipal indicada por Arthur. Já se começam os estudos de maneira interna para identificar quais os nomes mais fortes. E essas pesquisas deverão nortear as decisões dos partidos, assim como de grupos políticos. Qual deles deverão disputar a partir do momento que estiverem mais bem posicionado na opinião dos eleitores de Manaus. Marcelo Ramos teve bons números nas urnas e pode ser um nome forte em 2020. Eu fui eleito para ser deputado federal, isso é uma grande honraria, uma grande responsabilidade e que eu estou completamente concentrado em ser o melhor deputado federal para os interesses do povo do Amazonas. Segundo Eric, o povo quer renovação, mesmo que tenha que votar em parlamentares inexperientes que nunca ocuparam cargos do alto escalão. Conceição aparece nessa lista. Até o final de janeiro eu estou deputada federal, mas a população sabe que poderá contar comigo independentemente de onde eu esteja. Outros nomes ainda irão surgir. As articulações e alianças estão acontecendo. Mas o futuro prefeito não pode esquecer que o eleitor está cada vez mais criterioso. E é daqui deste prédio que ele vai administrar a cidade por quatro anos. E se tiver a aprovação da maioria, poderá administrar até oito anos. Então você pode aguardar que ali pelos três primeiros meses, é o momento que o eleitor está entendendo como está a gestão, ele começa a tecer os seus critérios para escolher se essa gestão está boa, se está ruim. E a partir de então os institutos deverão fazer pesquisas para ver como é que está a popularidade, como é que está a aprovação e a rejeição de atual gestores. Essa política foi, essa campanha na verdade foi bem inusitada, né? Foi uma campanha também muito de mídias sociais. As pessoas estão querendo realmente gente nova, diferente, ou para dar continuidade a um trabalho que já esteja bom aí na cidade, ou de repente para mudar algumas coisas, para melhorar ainda mais a condição da população. Uma das coisas que nós fazemos sempre aqui no programa, eu falo assim nós, porque eu também estou nas ruas da cidade, nas comunidades, é falando aí sobre a infraestrutura. Infelizmente, boa parte delas, quando falamos aqui no programa, quando colocamos aqui as matérias no programa, são realizadas, né? O serviço é realizado para aquelas comunidades, o que nos deixa muito felizes. Mas aí está chegando, está finalizando aí o prefeito, a prefeitura, esse momento aí da gestão do prefeito, e vêm novos nomes. E aí, entre eles, tem aí a nossa colega de trabalho, a Conceição, que é uma mulher que todo mundo conhece, sabe aí da história da Conceição, da Socorro, esse trabalho maravilhoso que elas fazem assim durante já tanto tempo aqui na nossa cidade, com os outros também, possíveis candidatos que vão estar aí nessa disputa. É aquela história, gostamos de todos, mas, já é uma movimentação, perdão, nem disputa não, verdade, já é uma movimentação dos bastidores da política, e que aí nós queremos o melhor, não importa se A, B ou C, o que nós queremos são pessoas que sejam comprometidas, né, com tudo relacionado à população. Na verdade, o povo é que tem esse poder, né, o povo é que escolhe essas pessoas. E eu sei que essas pessoas vão estar sendo analisadas durante todo esse ano, com certeza, para na hora, no momento final, naquele momento ali, no dia ali que se resolve tudo, no dia D, eles vão saber quem é a pessoa que vai ser escolhida para aí governar também a nossa cidade. Deixa eu falar agora para vocês, apesar da denúncia que o ex-governador Amazonino Mendes teria agilizado o processo para receber mais de meio milhão de reais da aposentadoria vitalícia, nenhum órgão de controle que se envolver no assunto. Enquanto isso, os servidores comuns com processos administrativos semelhantes esperam por anos para receber o benefício que o Amazonino levou apenas um ano para receber. Esse advogado tem dezenas de processos administrativos de servidores públicos que pedem desde equiparação salarial, como fez Amazonino Mendes, a casos de temporários da saúde demitidos em 2016, mas que até hoje não receberam indenizações trabalhistas. Segundo o advogado, a demora é normal. Estranho foi a velocidade que a causa do ex-governador foi apreciada pela administração estadual. Eu nunca vi acontecer, pelo menos com os vários casos que a gente tem, nunca aconteceu. Causa e estranheza, porque nós temos casos, por exemplo, de que teve parecer favorável da procuradoria, da SEAD, mas que na hora de fazer o pagamento disseram que não tinha orçamentação para isso e nós tivemos que ingressar judicialmente. E até hoje isso não saiu? Ainda não. Já se passaram quanto tempo? Mais ou menos uns quatro anos. O caso de Amazonino tramitou em aproximadamente um ano. Dias antes de deixar o governo, recebeu mais de meio milhão de reais da aposentadoria já reajustada. Me parece que ele deve ter utilizado, ou a toda uma lógica de que pode ter sido utilizado, o seu poder político para facilitar este pagamento. Não só facilitar o pagamento, mas dar celeridade a este pagamento, na sua própria administração. O que é questionável também do ponto de vista moral, porque tem tantos outros processos aguardando uma definição do governo. A Procuradoria-Geral do Estado não quis se manifestar sobre o assunto, assim como os órgãos de fiscalização, como o Ministério Público Estadual, Ministério Público de Contas e TCE. A aposentadoria para ex-governadores é amparada por uma lei estadual. Em âmbito federal, o STF já julgou inconstitucional a medida. Mas cabe à Assembleia Legislativa do Estado revogar a lei que compromete boa parte do orçamento do Estado. E a Assembleia Legislativa do Estado deve revogar, de uma forma séria, rápida, a emenda constitucional que faz com que governadores e ex-governadoras peguem uma pensão vitalícia para o resto da vida em função apenas de um mandato de quatro anos. Isso é um absurdo. Vou nem comentar isso daqui, gente. Tem uma notícia tão triste que chegou agora? Tô triste mesmo, hein? Deixa eu só me recompor um pouco aqui, porque essas notícias é meio impactante, assim, de dar mesmo. Ainda há pouco, uma senhora de 60 anos, identificada como Darcy Trindade da Silva, morreu depois de ser atropelada na Avenida Coronel Sávio Belota, no conjunto Amazonino Mendes. O motorista fugiu sem prestar socorro. A polícia conseguiu encontrar o veículo algumas ruas depois, na casa do condutor, com vidros abertos e também com a chave na ignição. A mãe do autor informou a polícia que ele chegou em casa, trocou de veículo e saiu. A polícia irá investigar o crime. Sabe por que eu fico... me dá esse impacto? Porque eu sempre que quero pensar em alguma coisa, ou quando vou fazer alguma coisa com alguém, eu sempre penso, e se fizesse comigo, como é que seria? Então, se a pessoa atropelou, às vezes você pode acontecer uma coisa como essa, com qualquer pessoa do bem, de repente, alguma situação emocional, ou sei lá, de repente não estava com atenção mesmo, atenção dispersa, e aí, infelizmente, essa pessoa vai e atropela alguém. Se acontece uma coisa como essa, meu amigo, minha amiga, saia do carro, vá lá, pega essa pessoa, socorra essa pessoa. Sabe por quê? Porque poderia ser a sua mãe, poderia ser a sua avó, poderia ser tia, um parente seu, você não gostaria que se alguém fizesse a mesma coisa com o seu parente, não fizesse algo dessa natureza? Fico triste porque uma senhora como essa, de 60 anos, que saiu de casa para fazer algo, deu tchau para a família, no mínimo, falou assim, minha filha, eu vou ali e volto já já, espera um pouquinho aí que eu volto daqui a pouquinho, tá, minha filha? Já já eu volto. Aí a pessoa sai de casa, a pessoa vai atravessar uma rua, ela é atropelada e pior, porque já se não bastasse a dor de ser atropelada, a pessoa não tem coragem, não tem um mínimo de humanidade de sair e ajudar essa pessoa. Aí a pessoa vinha a óbito porque não teve uma atenção, que é uma obrigação, é uma obrigação. Se você não é uma pessoa assim do bem, por favor, pense que você pelo menos é um ser humano que corre, ó, sangue das suas veias. Porque se você já está desse jeito, então quer dizer que você se acha um eixo terrestre, que pode fazer o que você quiser, que ninguém vai fazer nada. Agora, a cobrança maior, acredite, não é só da polícia não e da consciência, porque essa cobrança da sua consciência, ela vai durar dia e noite e não tem prazo para acabar. Então, aí também vai pedir aí uma atenção para o pedestre, porque eu também já vi em alguns locais que o pedestre está conversando, também está às vezes com o celular e às vezes não presta atenção, para que você não passe por uma situação como essa triste, que eu tive que me recompor, porque essa notícia acabou de chegar aqui no nosso programa, para que eu pudesse falar para cada um de vocês. E fico triste, porque eu já estou imaginando o sofrimento que as famílias, que a família desta senhora, de 60 anos, que falou assim, eu vou aqui rapidinho, sei lá, se ela foi a algum local comprar alguma coisa, né, está na hora do almoço, ei, faltou farinha, eu vou ali comprar rapidinho uma farinha, né, para comer aquele peixinho gostoso que só aqui tem. Ó, minha filha, eu vou aqui rapidinho comprar um baré, que daqui a pouco a gente vai almoçar e de repente não vai voltar mais. porque um ser humano, que na verdade não é ser humano, é um ET, passou, bateu nessa senhora e não teve a coragem de descer para pegar essa senhora para levar a um hospital, a um UBS, sei lá, o que é que seja. Agora, meu amigo, já foi, né, acabou. Essa pessoa veio à ópita, a família vai sofrer logo no início do ano e você, a sua consciência vai ser o seu guia durante todo esse ano de 2019. Muito triste isso. Deixa eu falar para vocês agora de um quadro muito legal, esse quadro, gente. Eu não sei como é que ele tem coragem, tá? Porque às vezes eu olho e ele faz cada coisa, eu falo assim, esse menino faz tudo isso mesmo, né? Como é que é isso? Ele, sei lá, pega os animais. E olha, gente, tem uma aventura de hoje no Manaus Selvagem que eu estou até com medo só de olhar esse vídeo, mas vamos lá. Manaus Selvagem, uma mega aventura. Vamos ver. Nós estamos no deslocamento de Parintins para Nhamundá e, infelizmente, de repente, começou um alvoro na nossa lancha. Fumaça e a gente não sabia bem o que era, né? Estourou uma mangueira, pelo que disseram. Começou um fogo enorme dentro do motor do barco. O pessoal começou a correr e nós estamos aqui, a nossa casa. Parece que está tudo bem e vamos voltar para o barco. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto